A Polícia Federal e o IBAMA fecharam um garimpo clandestino de ouro na região do município de Nova Bandeirantes, noroeste de Mato Grosso. A atividade ilegal devastou uma área grande na floresta amazônica. Do alto as imagens impressionam. Enormes crateras abertas pelos garimpeiros. Uma faixa da floresta que de uma ponta a outra tem 10 quilômetros foi cortada por máquinas e picaretas. Segundo o Instituto Chico Mendes, dois córregos que existiam aqui desapareceram por causa da exploração descontrolada de ouro. Aqui a fiscalização encontrou 150 homens trabalhando no chamado garimpo do astro. Com a valorização do ouro por causa da crise financeira internacional, o grama vendido normalmente por R$ 64,00 chegou a R$ 86,00. Eu passei dois meses aqui e ganhei 30 gramas, deu 32. Agora eu passei mais um mês e pouco, 40 dias e ganhei 44 gramas. De acordo com a fiscalização, os garimpeiros procuravam ouro numa determinada área e quando não encontravam mais nada, se mudavam para outro local. E assim, a área de devastação aqui no meio da floresta aumentava a cada dia. Esta aqui, por exemplo, tem o tamanho de 15 campos de futebol. Soldados do Exército, Força Nacional, fiscais do Ibama e agentes federais fecharam o garimpo. Não tem absolutamente nenhuma legalidade no garimpo executado aqui, porque configura crime ambiental. Os fiscais continuam na área para tentar encontrar as máquinas que teriam sido escondidas pelos garimpeiros. Já foram apreendidos quatro tratores e 26 bombas de sucção. Agora, a contaminação desta área da floresta amazônica ameaça o Parque do Juruena, o quarto maior do país. É preocupante. É uma atividade regular, que usa metal pesado, que está localizado nas cabeceiras de rios, que drena para a região do rio Juruena.